E aí? Aqui é a Coreia Meia de maluco Aí ó, eu tomo a tapa aí E aí? E aí? E aí? E aí? Valeu, Falu. 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 Valeu. Valeu, Falu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A E IR Fox A gente subiu a conta, Carlinhos? A gente subiu lá a quadra? Aqui é uma ladeira boa de subir, se tivesse uma solta boa, né? Aqui é uma ladeira 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 boa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.